Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Feminicídio na Unça, estudante foi assassinado dentro do campus universitário de Uriquipa. O principal suspeito é o seu companheiro, que já se encontra detido nas instalações da Divincred. A vítima tinha apenas 18 anos e frequentava o segundo ciclo de engenharia industrial. O sul do país está chocado com um novo crime contra uma mulher. O suposto feminicídio ocorreu na tarde desta sexta-feira, 29 de setembro, dentro de uma das faculdades da Universidade Nacional de San Agustín de Uriquipa, Unça. A vítima mortal é um jovem estudante de 18 anos. Mediante um escueto comunicado, difundido em sua cuenta oficial de Facebook, La Casa de Estudios de Uriquipanha confirmou o LDC de la Universitaria, de iniciales à PVR. Dentro de seu campus, Pirno de Talossi se tratava de um novo caso de feminicídio nil a causa de a morte. A Universidade Nacional de San Agustín de Uriquipa lamenta o acontecimento ocorrido no campus da nossa instituição de ensino superior, que resultou na perda de um dos nossos alunos à PVR, indicou Unça. No comunicado, acrescentou, as autoridades da Casa Agustiniana dão todo o apoio à polícia e ao Ministério Público para que o infeliz acontecimento seja investigado e proceda de acordo com a lei. A promotora Nelly Montenegro, da primeira delegacia da promotoria de plantão de Uriquipa, informou que Rodrigo Franco Larico Allarte, 18 anos, foi preso por ser o principal suspeito do crime do estudante da Unça. Acontece que ele foi levado para uma cela do Departamento de Investigação Criminal. A representante do Ministério Público explicou ainda que se deslocou ao local para retirar o corpo e frisou que, neste momento, não tinham informações exatas para o poderem apresentar à imprensa. Ainda não sabemos o que aconteceu. Vamos verificar. Disse ele na entrada da universidade. Informações preliminares revelaram que o agressor discutia acaluradamente minutos antes de atacar seu suposto companheiro. A briga teria começado porque a estudante queria terminar o relacionamento. O sujeito pensou que ela o estava trocando por outro homem e se lançou sobre ela. Sobre-se que o agressor foi capturado graças a um grupo de estudantes e pessoal de segurança da Unça. Testemunhas contaram que após esfaquear a menina ele tentou fugir, mas foi preso. A segunda promotoria especializada em violência contra mulheres e membros do grupo familiar de Uriquipa, primeira promotoria, iniciou uma investigação contra Rodrigo Franco Larico Allarte. Decidiu-se colher depoimentos do investigado bem como de testemunhas do suposto crime, além da realização de diversos exames, a fim de esclarecer os fatos. Rodrigo Larico continua detido, observaram. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.